Eu sou Fabrício Rosa, sou policial rodoviário federal há 14 anos. Antes de trabalhar na PRF, trabalhei por 5 anos na Polícia Militar. Sou oficial da Reserva da Polícia Militar. Estou na Segurança Pública há 19 anos. Na PRF eu trabalho com direitos humanos. Não sei se vocês conhecem, mas na PRF existe um grupo que faz operações específicas de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas, à exploração sexual de crianças e adolescentes, porque tem muitos crimes assim nas rodovias, nas margens das rodovias. E a gente faz operações junto com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho. Tenho trabalho com direitos humanos. Dou aula de direitos humanos também para policiais, na Polícia Civil, na Polícia Militar e em cursinhos também há algum tempo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Fabrício Rosa, direitos humanos. Vamos começar falando da teoria geral dos direitos humanos. Bem, no edital de vocês não tem o histórico, mas é importante a gente saber que essa história de direitos humanos não surgiu agora, não surgiu semana passada, desde que o ser humano existe há alguns milhões de anos, discute-se as relações humanas. Existe homem, existe mulher, existe Estado, existe pessoas, grupos mais poderosos e menos poderosos, então sempre vai discutir-se as relações de alguns que têm mais poder frente a outros que têm mais poder. Eu não vou fazer uma revisão histórica porque não cai, mas eu quero só chamar a atenção para a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, entre 80 e 100 milhões de pessoas morreram, a maior parte civis. Muitos morreram por serem quem eram, então judeus morreram por serem judeus, negros, ciganos, testemunhas de Jeová. Toda a comunidade LGBT, de lésbica, gays, bissexuais, pessoas com deficiência, algumas crianças deficientes. Então esse fato marca a consciência da humanidade. E os grandes líderes vão se reunir depois da Segunda Guerra Mundial para criar uma organização internacional, que é a ONU, que foi criada em 1945, a gente vai falar mais um pouco lá para frente. E essa organização cria uma comissão de direitos humanos e essa comissão vai fazer um documento muito importante, que é lançado em 1948 em Paris, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que esse ano faz 70 anos e pode ser que caia na sua prova, inclusive está no seu edital. Bem, da parte histórica eu acho que era isso aí que a gente deveria chamar a atenção. Tem muitas questões importantes do histórico. Em outro concurso talvez caia de maneira mais aprofundada. Aqui a gente fala um pouco rápido, então eu peço que você, se não estiver conseguindo acompanhar, é só parar o vídeo e voltar de onde você estava, beleza? Vamos lá. Então o conceito de direitos humanos, porque isso faz parte da teoria geral, mas esse conceito não cai. É só para a gente entrar na conversa. Direitos humanos, para começar, não é coisa de bandido. Para o seu concurso, para a sua prova, não é isso. Nós estamos falando dos direitos mais básicos dos seres humanos. O direito à saúde, se você tem alguém com um problema grave de saúde, o Estado deveria ofertar remédios, às vezes caríssimos, uma cirurgia para essa pessoa? Isso é direito humano básico ou não é? Uma criança que não tem como pagar uma escola, o Estado deveria ofertar para essa criança o ensino, pelo menos o ensino básico de maneira gratuita, isso é direito humano básico ou não é? Então assim, nós não estamos falando apenas dos direitos dos presidiários, que muitas vezes as pessoas querem resumir a isso. Nós estamos falando dos direitos mais básicos dos seres humanos. O direito ao nome, muitas pessoas no passado não tiveram direito ao nome, o direito a casar de maneira livre, até hoje em alguns países tem pessoas que não escolhem com quem vão casar. Então é desses direitos mais básicos que a gente está falando, beleza? Se a gente fosse dar um conceito, seria esse aí, ó. O que é direitos humanos? É o conjunto de direitos construídos pelos seres humanos, inerentes a todos eles ou elas que têm por finalidade o respeito à sua dignidade. Aí eu chamo atenção para a palavra dignidade. A dignidade, e eu já volto nesse conceito, A dignidade, tem vários autores que vão discutir a dignidade, geralmente não cai, mas esse aqui cai um pouco. É o André de Carvalho Ramos, que é um procurador da República. Ele vai falar que a dignidade tem um elemento negativo de proteção, que é o quê? É a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o protege contra o tratamento degradante e a discriminação odiosa. Não acontece no dia a dia pessoas negras sofrerem racismo, pessoas com deficiência sofrerem preconceito, LGBTs. Então dentro do núcleo da dignidade, que é o mais importante em direitos humanos, existe um elemento negativo, que é a proteção contra a discriminação odiosa. E também existe um elemento positivo, que é assegurar as condições materiais mínimas de existência. Não existe um mínimo para a gente viver? É claro que esse mínimo vai estar em disputa. Tem gente que vai achar que o mínimo é uma coisa, tem gente que vai achar que o mínimo é outra, mas existe um mínimo. Então, por exemplo, a educação básica faz parte desse mínimo, a saúde básica faz parte desse mínimo. Não dá para você entrar na justiça e falar, ah, eu quero uma cirurgia no meu nariz porque eu não gosto do jeito do meu nariz. Não dá, isso não é direito mínimo fundamental. Mas você pode entrar na justiça se você estiver com câncer e não estiver conseguindo o tratamento de maneira gratuita. Então existe um mínimo, e aí isso compõe o elemento positivo do mínimo existencial. Tranquilo? Existe uma teoria no STF, que é a que vence nesse momento, que é Ana Paula Barcelos, que é uma doutrinadora que fala bastante disso. O que é o mínimo existencial que está em disputa e que é fundamentado hoje? A educação, antigo primeiro grau, a educação fundamental, a saúde básica, a assistência no caso de necessidade e o acesso à justiça. Isso é o mínimo existencial. Então lembrem-se do elemento positivo e do elemento negativo. Voltando ao conceito. Então é o conjunto de direitos que tem por finalidade o respeito à dignidade, por meio da proteção da pessoa contra o arbítrio de quem detém o poder. Então quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de proteção da pessoa contra o arbítrio de poderosos. Esses poderosos, ao longo da nossa história, representaram o Estado. Mas não só necessariamente o Estado. Grandes conglomerados empresariais, a igreja também já abusou muito dos direitos. A gente lembra da Idade Média, pessoas eram torturadas dentro das igrejas. Então é contra quem detém o poder, que pode ser de vários, um pai bastante violento na família. Tranquilo? O arbítrio de quem detém o poder e o estabelecimento de condições mínimas de vida e o desenvolvimento pleno de sua personalidade. Promovendo instrumentos de defesa e protegendo especialmente os vulnerabilizados, que tem tudo a ver com o seu edital. O seu edital vai falar um pouco de instrumentos de defesa. A convenção contra a tortura, um instrumento de defesa. E vai falar de proteger os vulnerabilizados também no seu edital. Tranquilo? Vamos lá então. Só para você ver como a dignidade é importante, o STF sempre vai falar da dignidade. É difícil uma decisão do STF, que a importância do STF é a defesa da Constituição, é difícil uma decisão que não fale da dignidade. No casamento homoafetivo, o STF diz que não permitir que pessoas fossem felizes à sua maneira era afetar a dignidade dessa pessoa, especialmente no quesito autonomia da vontade, privacidade, que também está dentro do núcleo da dignidade. Em relação às células-tronco, o STF disse que poderia haver pesquisa com célula-tronco desde que respeitasse a legislação. E a legislação cria uma série de regras para utilizar célula-tronco. Já em relação ao exame de paternidade, o STF diz que não poderia fazer exame obrigatoriamente no pai da criança. Pegar o pai lá e furar ele. Não poderia. Mas o pai, para proteger o direito da criança, seria reconhecido como sendo o pai da criança e ele deveria fazer prova de que ele não fosse o pai. Então a dignidade está o tempo todo na discussão dos tribunais superiores do Brasil. Vamos trazer alguns conceitos básicos que estão na teoria geral e que podem cair na sua prova. Está lá o item. Teoria geral. Nós estamos nesse item ainda. Para alguns teóricos, direito é diferente de garantia. É importante você saber disso. Não é unanimidade, mas a maior parte dos teóricos acreditam que sim. O direito é o bem jurídico em si. Vamos dar um exemplo. A liberdade é um direito. A sua liberdade. Já a garantia é um instrumento para assegurar esse direito. Então o habeas corpus é a garantia. Entendeu? A imagem é o seu direito. Uma ação judicial que você vai ingressar contra alguém que feriu a sua imagem, um mandato de segurança, algum outro tipo de ação, é a sua garantia. Então a garantia é uma cláusula assecuratória, como diria Rui Barbosa, ele que criou essa teoria lá atrás. É uma cláusula assecuratória. Já o direito não. É uma cláusula substancial. É o próprio bem em si. Bem, para alguns há uma diferença entre direitos humanos, fundamentais e humanitário. Só fazer um parêntese. Em direitos humanos, muitas vezes, só de você saber o que significa o conceito, você já mata a questão. Muitas vezes você não sabe o que significa aquela palavra, então você não consegue resolver. Mas só de saber o que significa aquela palavra, você já resolve a questão. Então é importante saber a diferença de direitos humanos, fundamentais e humanitário. Direitos humanos, quando é falado, é mais em relação à perspectiva internacional, que está nas convenções internacionais. Até o artigo 5º, parágrafo 3º, diz que o Brasil vai respeitar os tratados internacionais de direitos humanos. E também é uma perspectiva macro. Geralmente, direitos humanos é gênero que tem uma série de espécies. Beleza? Direitos fundamentais já é aquilo que está positivado na Constituição. Lembra lá do título 1, do título 2 da Constituição? Aí tem um capítulo que fala dos direitos e deveres fundamentais. Pode ver que a própria Constituição usa esse termo, fundamentais. Então, direito fundamental seria aquilo que está positivado. E direitos humanos seria algo macro. E direito humanitário está ligado à guerra. Então, os direitos ligados à guerra. Como que você vai tratar o militar, o civil que ficou ferido, os refugiados que saíram daquela guerra e foram para outros locais. Então, tudo isso, a regulamentação do uso da força num conflito bélico, isso é o direito humanitário. Tranquilo? Há uma discussão também sobre o alcance. É importante você saber que, às vezes, tem uma questão teórica ali que apenas vai falar disso. E você sabendo que existe, você já vai matar a questão. Direitos humanos têm um alcance universal ou um alcance multicultural? Geralmente, as questões teóricas vão dizer que direitos humanos têm alcance universal. O que é isso? Todo mundo tem que respeitar os direitos humanos. Mas, quando o autor daquela questão faz a questão, o que ele está querendo dizer é que todo o país, são mais de 200 países, na ONU estão 193, todo o país tem que ter, pelo menos, uma noção de respeitar os direitos. Uma noção de reconhecer os direitos. E essa noção é universal. Entretanto, entende-se que os direitos em si, eles vão variando de país para país. Então, ele acaba também sendo multicultural. O que eu indico para você é o seguinte, se cair sobre isso em prova objetiva, escreva que o direito é universal. Porque, geralmente, o autor, ele conhece mais a declaração universal dos direitos humanos, ele está mais ligado a isso, e ali são apenas 30 artigos, com os direitos mais básicos dos seres humanos. E esses direitos são universais. A pessoa tem direito a um nome, a educação básica. Então, prova objetiva, direitos humanos são universais. Prova subjetiva, que não é o seu caso, aí você vai demonstrar que você entende que as culturas são múltiplas, que os tempos vão modificando, e que cada país vai tratar os direitos de uma forma. Vou dar um exemplo para você. A coisa de seis meses atrás, a Arábia Saudita estava comemorando que as mulheres poderiam começar a dirigir veículo automotor. Está vendo? A questão do direito de dirigir muda de país para país. O aborto. Tem país onde a mulher pode fazer. Nos Estados Unidos pode fazer, na maior parte dos estados, na Europa Ocidental. Tem país onde a mulher não pode fazer de forma alguma, em alguns países do Oriente Médio. E tem país que a legislação é um pouco meio termo, como o Brasil. Então, você percebe que os direitos acabam sendo multiculturales, e você tem que demonstrar isso em uma prova subjetiva. Mas, no geral, eles são universais. Especialmente os que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos. Compreendeu isso? Isso também faz parte da teoria geral. Uma outra discussão é se os direitos humanos têm caráter absoluto ou relativo. Se você que está me assistindo fez faculdade de direito, você vai saber que na faculdade a gente fala do início ao fim que todos os direitos têm caráter relativo. Os direitos são relativos. A justiça, inclusive, serve para ponderar os direitos. Duor, quem é um grande teórico, Robert Alexey, um outro grande doutrinador, eles vão criar teorias de ponderação do direito. Peraí, eu tenho uma casa aqui, tem o meu vizinho, está acontecendo um conflito, a gente vai para a justiça e a justiça vai ponderar esses direitos. Aí eu tenho a minha imagem, a televisão, sei lá, a TV Record, fez uma matéria sem a minha autorização, então vai ponderar o direito à informação da TV Record com o seu direito à sua imagem. E a justiça vai ponderar. E todos esses direitos são relativos. Então, para a prova objetiva, é importante você dizer que direitos são relativos. Entretanto, numa prova subjetiva, você pode dizer que existem alguns direitos absolutos. Por exemplo, isso não é regra, tá, pessoal? Prova objetiva, direitos são relativos. São ponderados um frente aos outros. Prova subjetiva, você pode mostrar que você conhece. Então, por exemplo, o direito à dignidade sexual não tem nenhuma exceção. Quando a gente está falando de relativo, significa, desculpa, de absoluto, significa isso. Significa que não tem exceção. Não existe uma exceção de um caso que você vai falar assim, ah, a menina foi estuprada e aí poderia a legislação... Não existe. É um direito absoluto. O direito a não ser escravizado. Mesmo que o cara fale, olha, eu quero ser escravo, eu abro mão do salário, eu posso ficar acorrentado, ele não vai ser acorrentado, não pode. Então, assim, por que isso? Porque a humanidade já avançou e hoje no nosso processo civilizatório não se aceita isso mais. Tranquilo? Então, existem sim, e não é só o Fabrício, quem fala bastante sobre os direitos absolutos é o Norberto Bobbio. A não tortura. Não existe exceção para a tortura. E tem algumas provas que gostam de colocar exceção. A gente vai ver daqui a pouco. Ninguém pode ser torturado. Esse também, o direito a não ser torturado, é um direito absoluto. Beleza? Uma outra questão que também está na teoria geral são os fundamentos dos direitos humanos. Aí eu quero chamar a atenção para você. Isso é uma discussão importante. Se você fez direito, você vai lembrar lá do primeiro ano da faculdade. A gente fica quase que um semestre inteiro discutindo os fundamentos do direito. O que é isso? Aí eu vou até anotar aqui no quadro. Fundamentos dos direitos humanos. Quando eu falo fundamentos dos direitos humanos, eu quero que você entenda o fundamento dos direitos em geral. Por que você respeita o direito do seu vizinho, do seu amigo? Por quê? O que fundamenta isso? Então vai ter algumas teorias que vão dizer o seguinte. Eu respeito esse direito, eu respeito esse direito porque existe uma ordem anterior, uma ordem maior, uma ordem prévia. E aí essa ordem prévia tem vários nomes. E quem estuda, quem pensa assim, é o jusnaturalismo. O jusnaturalismo entende que existe uma ordem superior, uma ordem superior, universal, prévia. E aí alguns jusnaturalistas, existe o jusnaturalismo clássico. Tem vários tipos, eu vou falar dos quatro mais importantes. O jusnaturalismo clássico, ele vai dizer que essa ordem superior, universal, prévia, é a própria natureza. É a própria natureza. Vou dar um exemplo de um jusnaturalista clássico. Sófocles. Ele escreveu o mito de Antígona. Antígona lutou contra o rei Creonte na Grécia Antiga para enterrar o irmão dela. Ela falava, é um direito natural. Se eu não enterrar o meu irmão, ele vai feder. Essa é uma ordem da natureza, enterrar as pessoas. Então, esse é o jusnaturalismo clássico. Mas é uma ordem da natureza? Mas é superior, universal, prévia. Existe também o jusnaturalismo teológico. Esse foi muito comum na Idade Média. Vamos dar um exemplo? São Tomás de Aquino. Essa ordem superior, universal, prévia, é quem? É Deus. Então, no jusnaturalismo teológico, não é mais a natureza. É Deus. Então, existe algo superior, prévio, que fala que eu tenho que respeitar os direitos das pessoas. E quem fala? Deus. Ou a própria religiosidade. Nós temos já na Idade Moderna o jusnaturalismo racional. E aí, os iluministas, principalmente, Locke, Rousseau, vão dizer, olha, não tem nada disso de natureza, de Deus. Na verdade, é a razão. Eu penso e pensando, eu sei que se eu desrespeito o outro, o outro desrespeita o outro, o outro desrespeita o outro, não vai funcionar nada nisso aqui, não é? Então, eu não preciso de Deus nem da natureza. Então, eu preciso só da razão. E aqui são todos os iluministas. Tá bom? Iluministas. Iluministas. E aí, por fim, existe o jusnaturalismo contemporâneo. Que vai falar o seguinte, eu não preciso da natureza, nem de Deus, nem da razão. Basta eu ser um ser ético. Ele vai se basear na ética. Eu, se eu for ético, eu vou respeitar os direitos das outras pessoas, não precisava nem de lei, se todo mundo fosse ético. Então, um cara famoso desse pensamento aqui é o Herrera Flores. É um espanhol, tá bom? Herrera Flores. Não sei se tá pegando aqui embaixo. Tá pegando? Herrera Flores. Então, isso aqui é a galera do jusnaturalismo. Se você pensa assim, ah, por que eu não roubo a carteira do meu amigo quando ele sai no intervalo? Se você pensa assim e fala, eu não roubo porque é pecado. Então, você é um jusnaturalista teológico. Entendeu isso? Falar, eu não roubo porque eu sou um cara ético. Eu nem acredito em Deus, mas sou ético. Então, você é um jusnaturalista contemporâneo ético. Beleza? Mas existe uma outra coisa.